Se você pretende jogar o Apex Legends Mobile, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas pra você começar bem desde o primeiro dia. Então, let's bora! Se você é novo aqui no canal, eu joguei o Beto do Apex aí durante o período inteiro, cheguei no elo mais alto na fila de primeira pessoa, cheguei quase no elo mais alto ali no Diamante 2 na fila de terceira pessoa, mas peguei o mestre ali, inclusive tem umas gameplays aqui no canal, e joguei também o tempo do Apex no PC, então eu vou trazer aqui 5 dicas que eu acho que todo jogador iniciante precisa saber desde o primeiro dia, porque muita gente não vai saber disso, e se você já começar na frente da galera aí, eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai passar aí, já vai ganhar uns elos iniciais, ou pelo menos vai matar muito mais do que muita gente que não vai saber disso aqui e vai ficar perdida no game, fechou? E a primeira dica é você, uma coisa que você vai ter que fazer sempre nesse jogo, independente se é no começo ou no fim, você vai ter que sempre ir atrás das armas que estão no meta do game, se você veio do COD Mobile, você já sabe como isso funciona, você já entende que tem esse rolê das armas mais fortes, mais fracas, e elas mudam a cada atualização, elas podem mudar a cada atualização, algumas ficam mais no meta, e aí todo mundo começa a jogar com ela, outras saem do meta, e aí a galera para de jogar um pouquinho, e você tem que ficar ligado nisso, não tem jeito, porque o Apex tem uma característica muito definida, que é a questão do time to kill, o tempo que você tem para matar o adversário, e você precisa usar uma arma boa para, entre aspas, diminuir esse tempo, se você usar uma arma que não está legal, que está fora do meta, que de repente foi muito nefada, existe uma chance de você demorar muito tempo para matar, e aí o cara do outro lado está com uma arma mais legalzinha, uma arma mais fortezinha no meta, e vai acabar te matando, então você vai ter que sempre ficar pesquisando, sempre assim, a cada atualização, ou de tempos em tempos, semanas em semanas, de um período em período, sempre vai ter que ir atrás de quais são as armas mais fortes do meta, e o jeito mais simples é, você pode ler no patch notes, fazer a sua análise ali, ou ver vídeos de criador de conteúdos que fazem esse tipo de coisa, aqui no canal com certeza você vai ter, então já se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, porque vai ter esse tipo de vídeo aqui, mas tem outros criadores de conteúdo aí que também vão fazer, e é legal às vezes que você veja um, dois, três diferentes, para pegar umas opiniões diferentes também, fechou? Mas essa é a primeira coisa, fique sempre atento às armas do meta, porque nesse jogo faz muita diferença, não é que isso aqui vai determinar se você vai ganhar ou não, mas você sabe aquele diferencialzinho numa trocação que vai fazer com que você saia vivo, e que de repente se você morresse, a partida ia acabar ali. A segunda dica é relacionada ao Tony Party, se você não conhece esse termo, Tony Party é quando dois esquadrões estão se enfrentando, quando eles estão lutando entre si, e aí chega um terceiro squad ali para tentar se aproveitar da situação, e aí vai chegando um outro squad, um outro squad, vai ficando squad em cima de squad, e isso é conhecido aí como Tony Party. Esse é uma das coisas mais comuns de acontecer no Apex Mobile, no Apex Legends do PC também, você vai perceber que ambos têm a mesma característica, e de que é muito normal você chegar numa cidade, numa zona ali de farm e tudo mais, que acostuma a cair bastante gente, que acostuma a ter bastante loot, e aí você começa uma trocação, ou você já chega e já tem dois squads lutando. Aí você se aproveita disso, que tá todo mundo com a vida abaixo, entra ali, pega as skills do restinho ali, e já chega um outro squad, e já vem um outro squad, e isso às vezes fica por muito tempo. E isso é uma das coisas que também complica muito o Apex, porque se você não tiver com uma mecânica muito em dia, se você não estiver jogando muito bem, se você não estiver em comunicação, quanto mais Tony Party acontecer, mais você tem chance aí de morrer. Então uma dica que eu dou para você é, para tentar evitar o Tony Party, não fique comprando fights muito longas, nem fique muito tempo também se perdendo ali em trocações que não vão te dar muito futuro, né? Tem muita gente que às vezes para num lugar, numa janela, num prédio, em alguma construção ali na cidade, e fica ali só soltando tiro de longe, dando um tirinho, aí recarrega, tirinho, recarrega. Quanto mais tempo você fica fazendo isso, mais você vai atraindo os outros squadrões, que vão ouvir o barulho de tiro e vão chegar até lá. Então não é que você precisa finalizar teamfight rápido, sair ruxando ou algo do tipo, tá? Não é que você precisa fazer isso. Só toma cuidado para você não ficar enrolando muito tempo ali para começar uma teamfight, ou muito tempo farmando, muito tempo fazendo alguma coisa, que vai dar mais tempo aí da galera chegar e você tomar um Terry Party. Então só toma esse cuidado, tá? E tente finalizar a fight sempre que possível e não fique tanto tempo parado no mesmo lugar, marcando e fazendo barulho, que é uma coisa que não é muito inteligente num jogo como esse. A terceira dica é algo que muita gente vai ignorar, então se você não fizer isso você já vai começar bem. Você precisa conhecer as habilidades de todas as lendas do jogo. Não tem jeito, você tem que conhecer de todas. Não é que você precisa jogar com todas, mas você precisa no mínimo conhecer e entender o que faz. Porque o Apex é um jogo, primeiro, né? Que você vai jogar em modo trio, que é o modo que está disponível aí no começo. E é um tipo de jogo que para você conseguir ir bem, as habilidades vão fazer muita diferença. Então se você não sabe o que o adversário faz, existe uma grande chance de você ruxar nele e acabar morrendo porque ele usou uma skill que te anulou completamente. Ou de você, de repente, está numa casa escondida ali, trocando, precisa se defender e você não entende direito o que o personagem faz, nem o que o seu faz. E aí você não usa as skills direito, ele usa, te ruxa, te mata e acaba ali o squad e acaba o jogo na hora. Então você precisa conhecer muito bem, tá? No mínimo conheça. Aproveita que o jogo está no começo, joga todas as lendas ali no casual game, se você quiser. Não precisa nem ranquear. Vai no casual, lê as skills, testa um pouquinho, entende um pouquinho dos ranges e tudo mais para você não ficar perdidão. Tem muita gente que nem sabe o que a lenda faz, principalmente algumas que eles não jogam. E aí quando cruza com um, ele fala, nossa, como é que eu morri? Não, não entendi o que aconteceu aqui. E aí nessas horas você morreu porque você não quis ir atrás de um negócio que é básico em um jogo como esse, tá? Quarta dica é para você não ser, e isso muita gente faz também, eu vi no beta, muita gente fazendo isso. Não seja afobado nas teamfights, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Tem muita gente que acaba sendo aquele famoso ruxador, né? Então começa a luta, opa, tô vendo uma pessoa numa casa, aí ele vai e ruxa. Opa, tô vendo um squad lutando, ele vai e ruxa. E ele sempre vai de peito aberto. E às vezes ele não tem formação de nada, às vezes ele entra numa casa achando que tem um só, aí tem dois, tem três parados ali, tem um caustic que vai jogar, que é esse campeão, essa lenda que você tá vendo na tela aí, que vai jogar algumas traps no chão. E aí o cara vai sempre de peito aberto querendo pegar kill e morre muitas vezes, tá? O que eu vi, o que eu já joguei com jogadores aí no beta, que morria logo no começo da teamfight, não foi porque tomou muita bala não, é porque foi pra cima de uma forma toda torta e acabou morrendo cedo e aí fica ainda depois pingando lá pra ajudar ele. Então não seja esse tipo de jogador, tá? Pense muito bem antes de ruxar, só ruxa quando você tem certeza que dá pra ir, que dá pra você finalizar. Esse daqui é um jogo que você tem que toda hora ir pra cima e matar todo mundo. Às vezes você vai ter que marcar posição, vai ter que ficar um pouquinho mais de longe, vai ter que jogar umas granadas, jogar umas skills ali pra ter certeza se você pode ir ou não, tá? É um jogo um pouco mais tático também, não é jogo só de bala, né? Se você quer jogar jogo só de bala, tem vários aí. O Apex, ele é muita bala, mas ele também tem que usar a cabeça, tem um pouco de estratégia aí e não tem como fugir disso também. E a quinta e última dica é, comece, essa aqui é uma dica que pra algumas pessoas vai servir mais, outras menos, porque algumas já fazem isso e outras não. Mas comece a treinar HUD de três ou quatro dedos. Tem algumas pessoas que se assustam quando vão pro Apex porque olham o HUD e falam Nossa, tem muito botão, tem muita coisa pra apertar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com dois dedos? A real é que você não vai dar conta, tá? Vai ter gente que vai jogar com dois dedos e vai jogar bem? Com certeza vai. Mas são tantos botões que você vai ter que... Alguma coisa vai deixar passar. Alguma skill que você poderia usar, algum botão que você teria que apertar na luta, você não vai conseguir apertar porque você tem tantas opções ali no negócio que você não vai conseguir fazer tudo com dois dedos só. Então, treina um HUD de três dedos, treina um HUD de quatro dedos, que pra mim é o ideal, né? Se você joga celular padrão, se você não joga iPad nem nada, jogando um celularzinho padrão, quatro dedos, porque no Apex vai fazer diferença e se você não se acostumar com o tempo, isso vai te cobrar muito caro, tá? Principalmente quando o Neo for subindo mais. No comecinho do jogo, bem nos primeiros dias ali, pô, vai ter muita galera que tá perdidona no mapa, que não vai entender nada, então talvez com dois dedinhos você até se garanta. Mas no futuro, quando você começar a pegar a galera que joga bem, quando você começar a pegar a galera nos elos mais altos, dois dedos vai te cobrar muito caro. Então já costuma desde o início, já pega desde o primeiro dia aí, testa com três dedos, testa com quatro dedos, mesmo que você jogue um pouquinho mal, mas depois as coisas vão fluindo e eu tenho certeza que não vai ser algo que... Vai ser algo que no futuro você vai ter agradecido por ter começado por três, quatro dedos, vai por mim, que essa é uma das coisas que ajuda muito. E se você já joga com três, quatro dedos, só encontre o HUD ideal pra você encaixar todos os botões na tela. Esse que você tá vendo é o que eu tava utilizando no final do beta, mas pode ser que eu mude uma coisinha ou outra. Só que pra mim isso aqui funcionou bem. Encontro que vai funcionar bem pra você também. Três ou quatro dedos é muito importante nesse game. Fechou, família? Então é isso. Essas são as cinco dicas pra você começar. Já com o pezinho direito aí desde o primeiro dia no Apex Mobile. Se você gostou, né, já deixa o likezão no vídeo, vai nos comentários, deixa também o que você achou dessas dicas, se você tem alguma dúvida, se você concorda, ou de repente você tem até alguma dica pra ajudar pra galera também. Se você já jogou beta, você pode ter alguma coisa pra ajudar a gente também. ou o do PC, do console. Muita coisa funciona igual e dá pra conciliar bastante você ajudar o pessoal nos comentários também. Likezão no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo.